E é sobre isso que falamos, porque foram retomados nessa terça-feira os trabalhos da CPI que apura a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A comissão aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e recebeu hoje o ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias. A gente vai ao vivo conversar com o repórter Pedro Teixeira, que também acompanhou. Assim como a Marina Demori acompanhou a CPMI, Pedro Teixeira acompanhou todo dia hoje de depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o MST. E aí, Pedro, a gente sabe que o general Dias foi questionado se teria recebido relatórios sobre invasões, sobre ações do MST. Fala pra gente como é que foi esse depoimento. Boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Eu tava até olhando aqui de lado porque o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, acabou de deixar a Câmara dos Deputados. Terminou agora há pouco a sessão da CPI do MST, que ouviu o ex-comandante do GSI. E ele foi convocado a prestar depoimento na CPI do MST porque comandou a Agência Brasileira de Inteligência nos primeiros dois meses do ano. E aí, os parlamentares da CPI do MST queriam ouvir dele se a ABIN tinha produzido algum tipo de relatório sobre as ocupações feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E a resposta do ex-ministro foi que ele não teve acesso, durante os dois meses que ele comandou a ABIN, a nenhum tipo de relatório produzido pela agência sobre as ocupações feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele também, durante toda a sessão, que durou quase sete horas aqui, porque ela começou às duas horas da tarde e está terminando agora quase nove horas da noite, ele se dedicou a responder questionamentos que estavam relacionados com as investigações da CPI do MST. Essa era uma preocupação, principalmente do governo, sobre eventuais questionamentos sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Eles não foram respondidos, apesar de, em diversos momentos, os parlamentares citarem a atuação do ex-ministro Gonçalves Dias nos atos do dia 8 de janeiro. Ele não respondeu a nenhum questionamento sobre isso, falou algumas questões particulares sobre o momento, as fases que ele passou ali no Exército Brasileiro, mas só responderam às questões feitas sobre as investigações do MST e, nisso, ele disse que não teve nenhuma informação de relatórios produzidos ou informações sobre as ocupações nos primeiros dois meses de governo. Uma última informação, antes de devolver para você, Márcio, a CPI do MST aprovou, na sessão desta terça-feira, a convocação do ministro da Casa Civil com a mesma justificativa, falar sobre a atuação da ABIN nos meses seguintes ao mandato do presidente Lula. Afinal de contas, a ABIN foi transferida para a Casa Civil. A sessão que vai ouvir o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve acontecer na próxima semana, na quarta-feira. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente, mais uma vez, de Brasília.